Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. Conteúdos exclusivos sobre transporte de cargas, de passageiros e sobre a logística, todos os dias aqui pra você, no nosso canal no YouTube e no Facebook, e também no nosso site, o nosso portal Transporta Brasil. E eu já começo o vídeo pedindo aquele apoio, aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho e também pra você que ainda não é inscrito aqui na TV Transporta Brasil, você é fã de caminhões, você é fã de ônibus, você curte o transporte, então o seu lugar é aqui, aqui tem conteúdo pra você todos os dias. Se inscreve aí, ativa o sininho pra receber todas as notificações e fica ligadinho aqui nos nossos canais pros nossos conteúdos sobre transporte. Hoje a gente vai falar de um veículo que faz parte da história do transporte de cargas e de passageiros aqui no Brasil, a gente tá falando da Sprinter, da Mercedes-Benz, que tem furgões, vans e chassi-cabine, mini-trucks, que rodam por aí há mais de 25 anos já. E pra celebrar essa data, a Mercedes-Benz lançou uma versão nova na linha Street, que são os novos veículos Sprinter CDI 315. A novidade é que eles trazem agora uma nova motorização que atinge até 150 cavalos de potência e os detalhes você vai conferir agora aqui comigo no vídeo. As novas versões dos modelos Sprinter Street 315 CDI, furgão e também chassi-cabine são equipadas com o motor OM 654 de 4 cilindros e 2 litros da Mercedes-Benz. Esse motor desenvolve até 150 cavalos, é movido a diesel e atende as normas do Proconv L7 e Euro 6. Esses veículos utilizam o Arla 32 e a transmissão é ZF manual de 6 velocidades. Os lançamentos da linha 315 CDI estão disponíveis nas versões furgão e chassi-cabine e por terem peso bruto total de 3,5 toneladas, podem ser conduzidos por motoristas com a CNH na categoria B. De acordo com a Mercedes-Benz Vans, os novos modelos chegam ao mercado a partir de maio deste ano com preço público sugerido de R$ 239.600 para os modelos Sprinter Truck, o chassi-cabine e a partir de R$ 249.000 para os modelos furgão. Além do novo motor, o lançamento traz também uma nova central multimídia com atualizações e novos comandos no volante, trazendo ainda mais facilidade para o motorista. Esta nova geração da Sprinter chegou ao Brasil em 2019 com diversas novidades no segmento de sistemas eletrônicos de segurança. Isso também se aplica a esses novos modelos da Sprinter Street. Além dos sistemas eletrônicos com controle de frenagem, tração e de estabilidade de série, os veículos saem de fábrica equipados com sistema ABBA, que consiste em um conjunto de câmera, radar e sensores que fazem a leitura da via em busca de obstáculos. Caso haja risco de colisão, o sistema avisa o motorista com alarmes sonoros e visuais e se nada for feito, o veículo freia sozinho para evitar o acidente. É isso. Muito obrigado por assistir até aqui o vídeo. Não se esquece de deixar o seu joinha antes de ir embora se já não deixou e de seguir a gente aqui nas redes para receber o nosso conteúdo sempre. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho